Como o Lincoln falou, Miriam, e pontuou a pandemia que avalou o mundo todo e pegou todos nós de surpresa, a gente no Brasil ainda vive, além da pandemia, a gente vive um cenário político conturbado, de políticos que querem levar proveito da pandemia e aí vendendo o caos cada vez maior para todo mundo. E o que a MOB tem feito, o Lincoln pontuou muito bem, eu acho que as empresas, PPPs, têm que centralizar no caixa, têm que olhar para dentro, é o momento da gente olhar para dentro, cortar a despesa, reduzir no que for possível os custos, o corte no que antigamente a gente usava. Não tinha tempo porque o crescimento das PPPs é um crescimento muito exponencial, às vezes a gente não tem tempo para ficar olhando para dentro e hoje a gente vê o momento da gente olhar para dentro, dentro do caixa, dentro das nossas empresas. e rentabilizar cada vez mais os nossos ativos. Então chegou a hora da gente pegar todos os investimentos que a gente tem e investir nos nossos ativos. Nas nossas redes de longa distância, sem fazer novas redes, vamos investir nas nossas redes novas, vamos vender novas capacidades. Porque antigamente os clientes que chegavam para comprar 1GB, 2GB, hoje eles estão querendo comprar 4, 5GB a mais, entendeu? Cada vez mais há necessidade de internet. E com a solução de IoT, a gente tem tido grandes oportunidades nesse momento, quando as empresas estão parando e olhando para dentro, vendo que tecnologias de IoT que antigamente não eram aplicadas, podem ser muito facilmente aplicadas. A gente parou, deu uma olhada para dentro, mas com avanço a gente já tem algumas informações que não vai ser resolvido. Aqui a gente está com decreto até o dia 20, em algumas cidades até o dia 30. Então, a gente vai continuar na linha de investimento e rentabilização, hoje, de todos os nossos ativos, como eu já tinha falado no bloco anterior, e vamos continuar investindo nisso. Temos feito aí, nós estamos entre duas debêntures, entendeu? Ambas com garantia de 75% de banco de primeira linha. Vamos fazer os investimentos e vamos continuar investindo. E hoje, a gente com decreto, a gente é serviço essencial, a gente continua instalando, continua vendendo. Sobre o recebimento, a gente aqui teve um pequeno aumento, muito sensível, um aumento na inadimplência, mas o número de instalação aumentou muito. E hoje, qualquer pessoa, até que fique desempregada, ela há necessidade de ter internet. Internet hoje virou serviço básico, como água, luz e energia. Então, a gente não crê um grande aumento na inadimplência da internet.